Salve, salve galera! Vamos ver aqui as reações gremistas. Separei pra vocês quatro canais de gremistas. Vamos ver o que eles vão falar. Porque, cara, Grenal tem um peso gigantesco. Uma derrota para o Internacional é tudo que eles não querem. E aconteceu. E o Grêmio está afundado no Z4. Meu pai do céu! Qual será o fim do Grêmio? A Série B? Será? Ah, vamos ver aqui então o que eles vão falar. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. O canal Fute React. Vou deixar na descrição todos os links como créditos. Vamos começar aqui pelo Farid Germano Filho. Fala aí, Farid. Já cobrado esse canteio. A bola vem aqui para Lampatric no rebote pela direita. Foi para a finta. Que perigo, que perigo. Salva a Marquezinho com o pé. Vai entrando o gol. Gol de Vitão para o Inter. Num vacilo tremendo. A bola sobrou para Vitão, que mandou para a rede abrindo o placar. Um para o Inter. Vitão, 18h50. É, olha, um lance completamente maluco dentro da área do Grêmio. O cruzamento ali do Alain Patrick, que deixou na saudade o Felipe Carbajo. A bola foi tirada parcialmente por Marquezinho. E no rebote, Vitão chegou cabeceando. A bola ainda desviou no jogador Gustavo Martins. E traiu o goleiro Marquezinho. Foi parar no fundo da rede. Olha, o que não era legal, fica pior ainda no clássico Grenal. 4-4-2. Inter sai na frente do Grêmio, Farid. É, um... Nossa, o que eu vou dizer? Cara, o que eu tenho vontade de dizer, eu não vou dizer. Mas eu vou dizer o que aconteceu. Houve uma atrapalhada da zaga do Grêmio. Do sistema defensivo do Grêmio. Primeiro, a bola foi cruzada, o Marquezinho com o pé joga lá pra cima. O Grêmio tá dizendo que foi falta no Jeromel. A falta do Vitão. O gol tá sendo revisado. Mas ele não vai, ele vai mandar. O Grêmio reclama a falta no Jeromel. Eu não vi falta. Eu não vi falta. Eu vi o Vitão subir mais alto que o Jeromel. E de cabeça, tocar a bola, bater no peito do Gustavo Martins e entrar. A toca é gigante. Quando o time tá na inhaca, tá na inhaca. O goleiro estica a perna e a bola sobe. Mas sobe não pra linha de fundo, não pro raio que o parta, não pro inferno. Sobe pra cabeça do adversário. Que ganha no salto com o zagueiro do Grêmio. O Grêmio perde em tudo. É o goleiro que não defende. É o zagueiro que sobe e ainda bate no peito de outro zagueiro e anda. É muita inhaca. Muita inhaca. É trágico. O Grêmio tá perdendo mais uma vez. É trágico o que tá se vendo no Couto Pereira. É filme de horror, Sérgio. Cruzamento já feito. Descanteio. Voltou pro Alain Patrick do lado direito. Gingou pra cima da marcação do Carbagio. Rádio Pachola. Passou pro Carbagio. Invadiu a área. Pode pintar no cruzamento rasteiro. Marquezinho. Tem rebote. Subiu de cabeça o Wesley. No bate. Rebate. A bola tá entrando pro gol do Internacional. Puta merda! Gol do Internacional. Vitão. A zaga do Grêmio. Completamente entregue no lance. A defesa do Marquezinho com a perna direita. Colocou a bola pro ar. E não deu o tempo dele voltar pra tentar soquear essa bola. E aí a bola sobrou dentro da pequena área. Pra Vitão fazer um para o Inter. Zero para a equipe do Grêmio. No clássico, o Grenal quatrocentos e quarenta e dois. Carbagio pé mole. Deixou o Alain Patrick passar. O cruzamento foi ruim. Marquezinho não defendeu direito. E aí o Pedro Geromel não conseguiu ganhar de cabeça do Vitão. Jogada lá. Trapalhões. E o Internacional abre o placar. Eu vou te dizer que tem um gol contra ali, hein? Foi gol contra. Foi coitado do Gustavo Martins. Gustavo Martins. Gustavo Martins. Gustavo Martins. Nossa. Que fase. Tá aí, é o outro color. Um pro Inter, zero. Para o Grêmio. É, exatamente. Alain Patrick correu pela direita. Lá passou que nem um vento por cima do marcador ali do Grêmio. Cara, do Carbagio. Fez uma jogada. Cruzou no bate-rebate. O Vitão pulou. Fez o gol. A bola bateu. Ah, cara. Eu tô indignado. A bola bateu no jogador do Grêmio. Me entrou. É gol do Internacional. Mais uma vez, falha de Pedro Jeromel, que não subiu, né? Que perdeu por cima para Vitão. Essas coisas eu fico me perguntando, cara. Sinceramente. Pedro Jeromel já não tem ritmo. Já falhou contra o Botafogo. Eu adoro Jeromel. Amo Jeromel, cara. Sabe? Meu ídolo eterno. Confirmado gol. Mas pra que ficarem aumentando a carreira do jogador, cara? Professor Brandão Internacional na bola parada. E eu brinquei dos três patetas, né? Porque veio o primeiro Marquezinho, defende com a perna, bota a bola pro alto. Aí vem o Jeromel, não ganha. E a bola toca na cara do Gustavo Martins pra entrar e matar o Marquezinho. Cara, eu só fico pensando. O que que tá passando na cabeça dos jogadores do Grêmio agora? Porque a torcida do Internacional tá fazendo festa num jogo onde é mando de campo do Grêmio. Porque o Inter tá conseguindo afundar mais o Grêmio ainda. O maior rival do Grêmio tá conseguindo afundar o Grêmio num erro grotesco da zaga. Numa falha do Jeromel. É ídolo? É ídolo. Mas deu. Chega de Jeromel. Porque de novo ele erra. Ele erra num jogo onde não pode errar. Onde o Grêmio não podia errar, o Grêmio não podia tomar gol. O Jeromel falha. O coitado Gustavo Martins não teve culpa. O Marquezinho também não teve culpa. Uma zaga fraca. Uma zaga assim ó. Parece de papel de vidro. Um time mal treinado, mal organizado. Que o Renato Portaluppi tenha vergonha. Vergonha disso. E eu quero ver qual que é a desculpa hoje, Renato. Qual que vai ser a desculpa hoje na coletiva se esse jogo acaba assim? Vai ser o quê? A saudade, o colchão, a puta que pariu. Vem o Inter, bola com o Alam Patrick, bateu pro gol, bateu pra fora. Olha o cruzamento agora do Alam Patrick. Primeiro pau, cortou o Galdino, a bola voltou no Alam Patrick. Vai pra cima da marcação, perdeu no fé de ferro ali o Carbagio. Cruzamento com os pés. Agora o goleiro do Grêmio, a cabeçada vai entrando. Meu Deus. Gol do Inter. Numa barbeiragem incrível agora da zaga do Grêmio. Me pareceu do Vitão, último toque. O Inter abre o placar, uma barbeiragem agora na frente da área do Grêmio. Uma bola que perdeu no pé de ferro. O Carbagio, ela vai entrando. E aí de cabeça, no alto toque, ela vai de mansinho. E o Grêmio tá fazendo 1 a 0 aí, Pilar. É, o cruzamento do Alam Patrick, perdeu no pé de ferro Carbagio. Foi no bate-rebate, o Marcin tirou. Depois subiu o Vitão, subiu o Jeromel, subiu todo mundo pra tentar tirar. Não conseguiu, se embalanou toda a zaga do Grêmio. Agora o Gustavo Martins e o Marcin se conversam. Pagé, 1 a 0. A cara, é sempre a mesma coisa no futebol, né? O futebol tem a famosa história de que a bola pune, né? Não dá, tu tem que atacar a bola. Tu tem que atacar a bola. O Jeromel ficou de costa ali, aí reclamou que foi empurrado. A bola tá lá em cima, vai buscar, velho. Não fica olhando, é óbvio que o outro veio e pulou. O Carbagio foi de pantufa no lance com o Alam Patrick. É aquilo que eu tô dizendo, o Alam Patrick tá ali se fazendo de morto, mas ele tem qualidade, não deixa a bola chegar nele. Poxa, aí tu vai ser driblado pelo Alam Patrick, sabe? Tem um monte de coisa acontecendo. Faz o gol quando tem a oportunidade. O Grêmio teve a oportunidade de fazer o gol e não fez. Quem não faz acaba levando, cara. Então tá, alteração no time do Inter, o escateio foi cobrado, a bola foi tirada, o rebote ficou, ali Alam Patrick ganhou do marcador uma bomba, tira o goleiro, tira o zagueiro, rebote, a bola tocada pra dentro no gol. Olha lá o colorado. Gol do Internacional, 18 minutos. Uma confusão depois de uma grande jogada do Alam Patrick pela direita. Deu de tudo dentro da grande área. Olha a cara do César Cidade Dias, o gremista desesperado. Uma polvadeira, e aí o toque foi do Vitão, a bola entrou, os jogadores do Grêmio estão em cima da arbitragem a reclamar de que o gol não teria regularidade. Mas enfim, o Internacional, eu repito, há 18 minutos e meio, com o Vitão, está fazendo o primeiro gol do Granal. E a torcida colorada, seus quase 2 mil torcedores vibram intensamente no Conto Pereira, no Granal, no Granal que é longe do Rio Grande do Sul, que é no Conto Pereira em Curitiba, com o número 4-4-2 e o Inter está ganhando 1-0. Por enquanto é isso, Inter 1, grêmio 0 em Curitiba. Guerrinha. Por enquanto esperando o VAR, está na unicópia, o gol do Inter. Guerrinha. Funcionou o Alan Patrick pela primeira vez no jogo, pelo lado direito, né? Ele tentou o arremate, a bola sobrou, subiu, e o Vitão deu um toque de cabeça e ela acabou desviando no Gustavo Martins e entrou para o gol, o Inter largou na frente. Foi uma das raras jogadas de ataque que funcionou o Alan Patrick. Por isso está 1-0, Beto Celso. O Inter está ganhando 1-0. CCD! E agora, CCD! Agora precisa ter tranquilidade. É um gol daqueles, é um gol que dá tudo errado no lance, mas acontece, é do futebol. A qualidade do Alan Patrick acabou vencendo o lado, criou a situação para o Inter. Agora é hora de ter tranquilidade. O Grêmio sai atrás e se complica cada vez mais, Pedro. Já cobrado esse canteio, a bola... Cara, o meu vídeo volta do início aqui. Cara, que legal você ver aqui na transmissão final da Rádio Gaúcha, você ver com o Guerrinha aqui, dois colorados e dois tricolores, dois gremistas e dois Inter, torcedores do Inter. Que legal, um abraço aí para o meu amigo Guerrinha. Saudades do Guerrinha, cara. Muito bem, gostaram do vídeo? Cara, o Grêmio está num buraco, cara. Nossa, deixa eu pegar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada. Não vou pôr na tela, mas eu vou falar aqui para vocês a situação de momento, hein? Caramba, galera. O Grêmio tem dois jogos a menos, tá? Este aqui foi o nono jogo do Grêmio. Só que nove jogos e seis pontos. O Grêmio, neste momento, é o décimo nono colocado vice-lanterna. Galera, se o Flamengo vencer o Fluminense, que é o que deve acontecer, o Grêmio continuará em décimo nono, né? Se o Fluminense empatar com o Flamengo, o Grêmio cai para a lanterna, para o último lugar. Tomara que o Flamengo vença, né, Grêmio? É isso aí. Muito bem, o Z4 está sim. Vasco, sete pontos, Corinthians, sete pontos, Grêmio, seis pontos e Fluminense, seis pontos. E o G4 tem Flamengo com 21, Palmeiras com 20, em segundo lugar. O Botafogo, que perdeu para o Criciúma, está em terceiro com 20 pontos. E o Paranaense é o quarto colocado com 18 pontos. Tá aí, galera, então. O G4 e o Z4 e as reações dos gremistas, os caras, e são desesperados. Perder tudo bem. Agora, perder para o maior rival, aí é duro, hein? Aí o bicho pega, hein? Cê é louco! Muito bem dito isso, muito obrigado a todos, saudações e fui!